Nossa, isso é tão romântico, se eles passarem aqui de novo eu vou pedir para dar uma voltinha também. Porra, vinha chata boa, viu seu Zenil? É boa né José? É boa demais. Vinha que é boa mesmo. Mas rapaz, mas é o que faltava mesmo. Eu não tenho vergonha rapaz, onde vocês arrumaram isso. Vocês não tem vergonha na cara não. Quando é uma coisa é outra. Agora arranjaram esse negócio aqui. Eu vou meter a boca e eu vou torar assim. Não. Por que não toro? Torar só o bico. Ah seu Antônio. Ah engraçado. Por que? Agora tudo que você vê, você quer quebrar aqui é do humorista pé de cana. Ah pois, eu só não vou torar porque é do humorista pé de cana. Mas se fosse vocês, eu ia começar logo. Ah seu Antônio. Ia torar logo esse bico aqui. Para de bater essa vergonha. Ora, mas que negócio é esse? Você, andador, você quer quebrar a biscreta? Ah, e que que tem? Eu que, eu que, eu digo que quebro e quebro mesmo. Só não vou quebrar porque é do humorista pé de cana. Você também seu Antônio. É muito bonitinho para poder você quebrar a bicicleta deles. É porque é dele. E você seu Antônio? E você seu Antônio? E você seu Antônio? É pior do que seu Sérgio, não sei vergonha. Por que seu Antônio? E anda atrás com cachorrada. Só pode seu Antônio. Ei. Seu Antônio, que negócio é esse? Agora tudo que você vê, quer meter a força, hein? Eu vou andar hoje o dia todinho. Você não empata, engraçadinho. Ah tá quebrado. Ah coisa bonita. Ô seu Antônio tá ruim demais, aquele engraçadinho. Ele empagaçado. Oi, Rosinha. Oi, meninos. Diga, o que é, Rosinha? Rosinha. Menino, isso é uma bicicleta, hein? É, seu Antônio, é uma bicicleta. Você tá achando bonita, Rosinha? Eu tô, seu Sérgio. Você sempre tem como me levar também? Tem, Rosinha. Tem. Agora seu Antônio, ele tá muito valente. Não tá, seu Antônio? Ele ia quebrar isso aqui. Ah tá, Rosinha. Tá valente seu Antônio. Aquele, aquele bonitinho. Seu Sérgio, ele tava com inveja porque não tinha como andar na moto. É verdade, Rosinha. É verdade, Rosinha. Posso subir aqui? Pode, Rosinha. Olha, Rosinha, nós vamos dar uma bosta logo aí embaixo. Aí nós botamos aí, Sérgio. Nós botamos pra trás. Pode ir. Pode ir, Rosinha. Pode ir, Rosinha. Pode ir, pode. Você, Rosinha. Arrancha, seu Sérgio. Eu tô arrachando, Rosinha. Tá bom, Rosinha. Tá bom. Tinha vergonha, rapaz. Tinha vergonha. Tinha vergonha. Ô, 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 ô. Seu Sérgio. Mas, seu Sérgio, vocês não têm vergonha não? Ô, não tem respeito, rapaz. Aí você também, Rosinha, vai entrar nessa canaia também? Você, uma Rosinha que parece que é até de posição, aí vai entrar nessa canaia? Você tenha cuidado. Que se vocês continuarem desse jeito aí, mas você continuar mais eles dois, você vai aparecer coisa aí em você. O que, seu Tonho, que vai aparecer? Ai, não sabe não? Não. Ah, pois continue andando mais ele, pra você ver o tamanho do estrago. Vá, vá. O senhor tá, seu Tonho, é com inveja porque não tá aqui mais nós. É. O senhor tá, seu Tonho, é querendo andar e eu não deixo. Que com inveja? Seu Tonho, sabe o que é que é feio? Esse chapéu velho grande que você anda com ele, olha o tamanho desse chapéu velho. Isso aqui é moto para o 3G do sócio. Não tem vergonha. Nós também é parceiro. Vocês vão botar a Rosinha na perdição. Que conversa é essa? Que conversa é essa, Antônio? Aí, Rosinha. Rosinha. O senhor Tonho, ele é desse jeito. Esse bonitinho. Não dá feio. Ele é direto assim, criticando. Senhor Tonho, cabe o senhor aqui do lado. Eu tenho que fazer, senhor. Eu tenho que fazer, Rosinha. Você me diga uma coisa. Ah, pois é. É que nem eu tô dizendo. Você se acompanhando com eles dois, você vai ver o tamanho do estrago. Eu tô com inveja. Eu tô com inveja. Tá pra lá, dois gols. Ei, vocês viram aquele rapaz que tava lá na praça? Ih. Ô, carrão, viu que ele tava? É. Tá bonito, viu o carro? É bonito demais, hein? Só prestei atenção no carro. Também. Eu acredito. Eu também, viu? E aí, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom, né? Tudo em paz? Tudo sossegado por aqui? Tudo. Tudo na santa paz, seu Benidinho. Pronto. Tá tudo sossegado. Mas, mesmo assim, eu vou subir pra aqui. Põe o pastorado que eu visei que tá passando umas coisas aqui diferentes. Eu vou subir aqui só pra me olhar. Tá certo, seu Benidinho? Tá certo, seu Benidinho. Fazendo segurança. Já depois não caiu. Voltando ao assunto. Sim. Vocês viram também aquele que passou numa motona? Vi também. Era uma 300. Ô, moto bonita que eu acho. É verdade. Uma moto linda. Eu nem prestei atenção muito na pessoa que ia na moto. Era mais na moto, não era, Flor? É. Aê, menina. Iê, doutor. A menina tudo da hora, hein, irmão? Vem dar, doutor. Tá passando aí, ó, Flor. Aqui só anda assim, minha irmã. Aqui também. Mas diz aí, como é que vocês estão? Tudo bem mesmo? Tá tudo bem. Tudo ótimo, doutor. Tudo ótimo, né? Tudo ótimo. Também tava dando só uma voltinha na quebrada aí. Tá tudo beleza aí. Tudo. Você mais nunca viu seu Benidinho? Aí, filó. Vamo parar aí, ó. Não gosto nem de falar daquele delegado. Dá vontade de eu queimar a mão na cara dele, tá ligado? Ixi, mare que você tá mal. Até parece, irmão. Eu não aguento mais nem ver o rosto dele. Se eu ver aqui, eu pego no gago dele, ó. Esse jeito, meu Deus. Cê não faz nada, doutor. Cê é um trouxa. Tem medo dele. E as últimas vezes que eu peguei no gago dele, umas três vezes, deu um trucicão assim, que ele anda assim, ó. E é mentira, hein? Tá muito. Você morre de medo dele. Medo? Sim. Se você pegasse ele agora, cê fazia o que aí? Eu não sei não. É porque ele não tá aqui, mamãe. Ele não tá aqui. Aí foi embora, eu acho. Mas se eu tivesse, cê fazia como? Se eu tivesse pegando no gago dele, humm, desse jeito aqui, mano. Ó, tem medo, hein, Sam? Medo? Não fico de medo, não tem nada. Tem medo de medo. Corajoso. Não acredito, doutor. É! Olha aí, aí aonde foi! Corajos! Corajos! Ópa! Os Cils. Opa! Tudo bem, meu amigo? Tudo bom, Os Cils? Tudo bom, né? Tá entrado, Os Cils? Rapaz, eu vou lá para seu mané. E é, seu Cícero? É. Ué, seu Cícero. Pega esse galo para você. Que eu te vi de uma conta ali agora, sabe? E foi? Foi lá em casa, tem um monte de galinha, eu não quero não, seu Cícero. E é, rapaz. E vai me dar assim de graça mesmo? De graça, pode ficar para você, seu Cícero. Rapaz, aqui é um presente, tá? Vou comer, mas seu mané. Muito bem, seu Cícero. Aí está gordo, viu, seu Cícero? Esse daqui está gordo mesmo, viu? Vou lá agora, tá? Mané! Oh, mané! Mané! Levante, mané! Levante! Levanta! Levanta, mané! Para você bater a enxada para ir trabalhar, mané. Já, já! Saca a enxada aqui, olha! Vixe! Levanta, preguiçoso! Toma uma reta! Bate a enxada! Do céu! Do céu! Você, mulher, nasceu com o pé para frente. Porque você, você não merecia um velho trabalhador que nem eu não, viu? Se eu soubesse que você era de jeito, eu não tinha casado com você não. Mas você casa com um homem que trabalha, viu? Conte bater a enxada para ir para a roca, preguiçoso! Depois vai fazer o ai moço, viu? Opa! Demané! Ei, rapaz! Olha aqui o que eu ganhei aí, olha! Incluso para nós... Olha! Para você botar no fogo para nós comer, já, já! Ô, seu silso! Seu silso! Diga aí! Você, você arrumou esse galo aonde, hein, seu silso! Seu mané, você tem muita sorte, um cabra trabalhador que nem você! Receber logo um presente e desce! Eu recebi ele de presente, mas vai ser para nós dois que você vai botar no fogo! Está bom demais, seu silso! Muito obrigado! Olha o tamanho! Esse galo você vai me dar! É! De presente também, que eu recebi ele de presente para você botar no fogo! Para nós comer! Olha o peso do bicho aí! Pega no peso dele, você vê! Pera aí, seu silso! Gogode sola ele, hein, oi! Pera aí, pera aí, pera aí! Está gordo, está gordo! Seu silso! Oi! Esse galo é meu! Hã? Esse galo é meu, fai gado! Não é não, é não, meu amigo! Como é que você traz o que é meu e na caba vem me dar de presente o que é meu? Eu ganhei de presente nesse instante, rapaz! Esse galo você pegou ele no terreiro! Eu aposto, viu? Não peguei não, não peguei não, seu mané! Peguei não, ó, eu não faço esse tipo de coisa não, viu? Seu silso! Aba do oi, seu silso! Esse galo é meu, seu silso! Você prova que esse galo é seu? Você prova? Prova, prova! Quer ver? Ah, ah, traga a prova! Então traga a prova! Pim, pim! Oh, do céu! Pim! Do céu! O que é? Oh, do céu! O que é, mulher? O que foi, mulher? O que foi? Fica aqui, mulher! Sim, sim! Me diga uma coisa, esse galo é meu ou não é? Esse galo é meu! Ele é meu! Seu? Sim, é meu, seu silso! Esse galo! Mas, rapaz, como é que foi? É meu! Esse galo, rapaz, ganhei de presente nesse estilo! Olha aí, viu? É meu, seu silso! Esse galo é meu! E é, rapaz? É ou não é? Pega e dá o galo! Vai, galo! Vai, galo! Vai, simbora! Puxa! Deslaba! Puxa! Puxa! Deslaba! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai!